Olá, primeiro ano! Tudo bom, meus amores? Vamos lá dar início a nossa aula de ensino religioso. Nós vamos utilizar o livro, tá certo? Na página 46 e 47. Nós vamos estar continuando falando sobre amizade. Olha só as passagens bíblicas, elas são grandes ensinamentos. E dentre várias histórias, o livro trouxe para a gente outra cotação de história, tá certo? Outro momento bíblico, outra passagem bíblica falando sobre a amizade, tá bom? O companheirismo, como a gente sempre está precisando de outra pessoa, sempre é bom ter um amigo sincero por perto, tá bom? Abriram o livro na página 46 e 47, são as atividades que a gente vai fazer hoje, tá certo? Vamos lá, vou começar com a contação de história, falando estou com você. Essa contação de história é de um homem, tá certo? Ele tinha, ele não conseguia caminhar, ele estava muito doente, muito debilitado e Jesus estava por ali por perto, dando sua pregação, falando sobre os seus ensinamentos e aí o que aconteceu? Ele queria muito ver Jesus, mas como ele ia se aproximar de Jesus se ele não conseguia, ele estava doente? Aí entraram seus grandes amigos que o ajudaram, o aproximaram até Jesus e ele foi curado. Olha que bonita história, os amigos dele pensaram nele, certo? Fizeram com que ele chegasse até Jesus. E você? O que que você tem feito pelos seus amigos quando vocês estão próximos? O que que você faz pelos seus amigos? Será que você é maldoso? Será que você não divide seus brinquedos? Será que você birra por tudo? Será que essas atitudes que a Tijaca falou são corretas? Ou você ser sempre presente, sempre um bom amigo, sempre dividindo o que você tem, não brigando por coisas pequenas? Vamos lá ouvir essa contação de história? Vamos ouvir o que que ela tem a nos ensinar? Vamos lá? Há amigos mais chegados do que irmão. Provérbios 18, tá certo? Versículo 24. Estou com você na lição 8. O que? O que é o que é? Melhor que doce de coco, sorveço ou picolé, ter um amigo feito para o que der e vier. Olhem só, vamos lá. Jesus estava dentro de uma casa lotada de gente. Ninguém mais conseguia entrar para ouvi-lo. Mas havia quatro homens que precisavam levar um amigo, que não podia andar para Jesus curar. Como entrar naquela casa? Decidiram então fazer algo inesperado. Eles subiram no telhado da casa, tiraram as telhas, abriram um buraco e desceram o amigo e o colocaram bem pertinho de Jesus. Jesus olhou para aquele homem e disse, vou curar você. Levante, pegue a sua cama e ande. E isso aconteceu e ele foi curado. Que alegria seus amigos sentiram, na verdade. Eles eram amigos e companheiros, de verdade. Olha só a situação. Jesus estava pregando e eles foram lá no telhado, tiraram as telhas, desceram o homem e Jesus o curou. Essa contação de história é uma passagem bíblica, tá certo? Muito bonita, falando sobre companheirismo, sobre a amizade, tá bom? Então, vamos lá realizar com a Tia Jack a atividade da página 47. Na página 47 nós temos assim, número 1. Que maravilha, aquele homem especial não podia andar, tinha quatro amigos muito especiais. Eles o amavam e o queriam vê-lo feliz, por isso o levaram até Jesus. O que você pode fazer é por um amigo que tem uma necessidade especial. Pinte os corações que indicam a sua escolha. Cinco frases. Cada frase tem uma cor. Vamos lá para a frase da cor vermelha. Ajudá-lo ou ajudá-lo nas tarefas da escola? Se você for um bom amigo, você vai ajudá-lo sim. Porém, você não vai dar resposta. Há diferenças em dar a resposta e em ajudar. Ajudar é bem-vindo, então você pode pintar o coração sim. Depois nós temos a segunda frase que está até de roxinho lilás. Brincar com ele ou com ela. Legal, né? A gente ter amigos e poder brincar. Depois de cor amarela, a frase está assim. Visitá-lo ou visitá-la na sua casa. Também. Quem não gosta de receber um amigo? Não é verdade? Logo abaixo nós temos a cor verde sim. Dá-lhe um abraço. Ah, é tão bom você rever os seus amigos e vocês estarem brincando e surgir aquele abraço, tá certo? Mesmo que nesse dia de quarentena nós não devemos realizar abraços. Então, eu acho que esse coraçãozinho, na situação que nós estamos vivendo, não deve ser pintado, tá bom? Por medidas de proteção, o abraço, por um bom tempo, ele vai estar por esses dias, né? Ele vai estar um pouco banido, tá bom? Então, vamos lá. Dizer amo você. Dizer amo você. Você acha que sim? É tão bom a gente ouvir isso, né? Já que amo você está morrendo de saudade. É bom, né? Pois então, acho que você deve pintar esse coraçãozinho sim, tá bom? Na número dois nós temos assim. Que maravilha, aquele homem especial que não podia andar, tinha quatro amigos muito especiais e ganhou um amigo muito mais especial, né gente? Jesus, quem é o quinto amigo? Faça um desenho desse amigo dentro do coração. Ah, quem foi esse quinto amigo? Com a contação de história, tá certo? Vocês conseguiram identificar que era quem? Jesus, isso mesmo. É o melhor amigo que nós temos. A gente até falou sobre a amizade. Eu falei que a tia Jaque acha de Jesus que ele sempre será o seu melhor amigo junto com a sua família, tá bom? Essas são as atividades do ensino religioso de hoje. Na página 46 e 47. Primeiro ano, boa atividade meus amores, tá certo? Só lembrando que a tia Jaque tá morrendo de saudade, tá bom? Sinto-se abraçados virtualmente por mim. Tô com muita saudade de vocês e eu amo vocês, tá certo? Tchau meus amores.